Mês de agosto é o mês do aleitamento materno. Toda vez que for sair, se proteja, use máscara. E quando for amamentar seu bebê, higienize as mãos e use máscara também. Esse é o nosso momento de conexão, o momento íntimo da gente. E para todas as mamães que vão me assistir, aproveite, amamente seu filho com os devidos cuidados. Porque é muito bom, é gratificante e é a forma mais linda de amor. E para todas as mamães que vão me assistir, aproveite, amarela e amarela e amarela.